Bom dia, meus amados, a par de Cristo, nessa sexta-feira, dia oportuno pelo eterno Deus de Israel. Meus amados, estando ali, sentando ali, em frente à minha loja, nesse dia de sexta-feira, estou vendo ali um evangelista, ele que eu sou com a placa de evangelização, isso me deixou muito curioso, e estou encaminhando a direção a dele, e é interessante que essa placa está escrito, quando você morrer, aonde vai a sua alma? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus amados, essa palavra me chamou muita atenção, uma palavra de reflexão para a nossa vida, às vezes, tem muitas pessoas que morrem sem Jesus, pensando que está salvo, mas não está. Aquele que morre com Jesus, tem certeza que vai ressuscitar depois do arrebatamento. E vou até lá, ele pergunta sobre essa placa de evangelização, achei muito interessante essa placa, falou bastante comigo para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Olha só, meus amados, vou ali conversar um pouco com ele. Meu amigo, essa placa aí me chamou bastante atenção, qual proporciona essa placa de evangelização aqui hoje, aqui em Armação do Búzio, no bairro Rasa? Fala um pouco aí para nossos amigos que estão assistindo essa live aí. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos com a par do Senhor e falar para você que está ao vivo agora, visualizando esse vídeo, que esta mensagem é uma mensagem da última hora. Esta mensagem é uma mensagem para realmente impactar, porque Jesus, ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus vai contar uma parábola no capítulo 16 de Lucas, sobre um certo homem rico e um certo homem Lázaro, o mendigo. O mendigo vai morrer e Jesus vai falar que foi levado pelos anjos para o céu. E o rico vai morrer e foi sepultado. E acabou a história, a Bíblia vai nos mostrar que no lago de fogo, no lugar de tormento, ele vai pedir o pai Abraão para molhar a ponta do dedo de Lázaro para botar na boca dele, porque o lugar estava muito quente, estava muito perturbado. E Abraão vai falar para ele que não tinha como quem estava daquele lado passar para o lado que ele estava. Ou seja, sabe o que vai me chamar a atenção? É que o que você tem que fazer é hoje, não é amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Você tem que pregar hoje para a tua família, você tem que pregar hoje para a tua parentela, você tem que pregar hoje para a tua vizinhança, você tem que pregar hoje para os teus amigos, porque morreu, acabou. Aquele homem, ele foi reconhecer aonde ele estava, já era tarde. Ele tentou voltar para avisar a tua família. Ei, não vai dar tempo para voltar para avisar a família. Você tem que avisar a tua família hoje, que há dois caminhos, o céu ou o inferno. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E todos aqueles que não forem encontrados escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Deixa eu te perguntar um negócio nesta manhã. Eu estou fazendo a minha parte e você tem feito a sua? Escape pela tua alma e anuncia àqueles que estão indo de passo largo para o inferno. É a última hora. O que você tem feito para avisar o teu vizinho, o teu irmão, a tua parentela? O que você tem feito para avisar a tua casa? Que há dois caminhos só. Acorda tu que dorme. Jesus está voltando. Será que você não está vendo o colapso? Será que você não está vendo a mentira? Será que você não está vendo a falcatrua? Será que você não está vendo a hipocrisia? Ei, já está aí já. Olha, a ordem mundial, redução da população. Ninguém ama mais ninguém. Olha, todo ano aparece uma gripe diferente. É gripe do porco, é gripe da vaca, é gripe suína, é gripe do camelo, do cavalo. É todo ano. Para quê? Para você tomar uma injeção. E você tomando essa injeção vai criar realmente uma doença dentro de você. Mas por quê? Porque eles criaram, foi eles que criaram a vacina para te arrebentar, para me matar. Mas, olha, não tem importância não. Jesus falou bem claro. Aquele que crê nele jamais morrerá. Amém? Olha, creia no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e tua casa. Ato dos apóstolos, capítulo 16. Deus abençoe nesta manhã. Olha, não se esqueça uma coisa. É reta final. Pregue a verdade. Fala a verdade. Viva na verdade. Gera na verdade. Cheira de hipocrisia. Chega de mentira. Chega de falcatrua. Fala para o teu vizinho. Fala para a tua família. Fala para o teu namorado. Fala para a tua namorada. Fala para essa vizinhança pecadora. Essa vizinhança que quer viver nas drogas, na prostituição, na mentira. Essa sociedade que não quer saber de Deus. Fale a verdade. Porque o grande dia está chegando. Amém? Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Será que o teu nome está escrito no livro da vida? Meus amados, fica com essa pequena aí do evangelista Carlos Roque, missionário pioneiro aí das missões. E só para cumprimentar, fica com essa reflexão que está escrita na sua faixa missionária. Diz-se Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E o nosso Senhor também é ressurreição. Aqueles que dormem ou aqueles que vão morrer vão ser ressuscitados naquele grande dia. E uma ótima sexta-feira e a paz de Cristo para todos os amados aí, que estão assistindo esse ao vivo aí. Um abraço aí, um bom dia para a Cássia. Falou Cássia, a paz de Cristo e um shalom Adonai.